Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2202, era a nossa suíte Gême pra eu ouvir, aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco como você gosta Me fala seu pó Se eu fosse eu te fudei, tem hora pra acabar Sempre me afunda Quando ela se entrega de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Sei dessa intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que cê é foda Se eu quiser te fuder de novo eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2, 0, 2, 0, a nossa suíte Gêmeo pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Galeraí fluxos de rua Dominou os quatro cantos da favela, hein Desce com meu pé só pra assistir